Música São várias as obras na área da saúde que estão em andamento pela cidade e para que seja entregue um serviço estrutural de qualidade o prefeito Luiz da Movela Filho esteve vistoriando nessa sexta-feira ao lado do vice Juscelino da Fazendinha, líder político Luiz da Movela e a secretária da pasta Valquíria Costa, o prédio do antigo CAM que está passando por reforma e ampliação para o funcionamento da Secretaria de Saúde do município além da unidade básica de saúde Dr. João Mota no bairro Novo Areal que foi totalmente reconstruída e ampliada para ser entregue à população no próximo dia 8 de abril, aniversário de 103 anos de emancipação política de Coruatá Coruatá irá completar 103 anos, quem ganha esse presente é a população e nós também como funcionários da Secretaria Municipal de Saúde só agradecer a gestão pelo compromisso e dedicação que tem sempre nos dado para dar sempre um melhor conforto e um atendimento de qualidade à nossa população é uma honra fazer parte desse governo que sempre tratou bem os coruataenses então dessa vez nós queremos presentear o nosso coruataense com várias obras inauguradas nesse dia então quero destacar a atuação do nosso prefeito na saúde de Coruatá vai ser entregue, acredito que o oitavo posto de saúde, o mínimo hospital na verdade para a população coruataense e tem sido assim, em todas as áreas procurando fazer o melhor para a nossa população coruataense grande vistoria hoje aqui acompanha nosso vice-prefeito Juscelino da Fazendinha da nossa secretária de saúde Valquíria Souza aqui no término da grande reforma que muito em breve será entregue a nova Secretaria Municipal de Saúde onde a gente vai ter aqui grandes serviços acoplados como é o caso da Rede Frios, onde eu estou nesse momento aqui ao lado também toda a equipe do TFD vai trabalhar onde a nossa principal intenção é fornecer saúde pública com qualidade, com dignidade não só para as pessoas que irão trabalhar nesse prédio público mas também para todos os coruataenses que precisam desse tão importante dispositivo tchau tchau